Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Chega bem pertinho, veja seu pretinho Então, vem devagarinho, chega bem pertinho Você usa a minha blusa, pai, o pijama é demais Quando você usa a minha blusa e faz de pijama Vem cá dar um abraço, papai Eita, abraço gostoso, meu Deus Eita, abraço gostoso Que trilha sonora Vai levando aquela flor O meu bem está doido Sonhando com Gente, bom dia, boa tarde Como vocês viram, ontem eu estava no estúdio Vim dormir quase cinco da manhã Para acordar sete e meia Para o embarque das oito e quarenta Para decolar nove e quinze Resumindo, acordei sete e meia E o voo foi cancelado Será que eu estou com sono? Porto Velho Porto Velho Mais tarde estaria aí Fala galera de Porto Velho Toda a região aí Mais tarde estaremos aí Já estamos em conexão em Brasília Daqui a pouquinho De volta para o aeroporto para embarcar E chegar aí direto para o show, ok? Chegamos Porto Velho, chegamos Meu Deus do céu Estou cansado Duas da madrugada A gente já estaria tocando esse horário aqui Devido a esse cancelamento do voo Enfim, vamos nessa, né? Pelo menos chegamos Vamos direto para o show Se estivéssemos É... No voo de mais cedo Já estaríamos aqui desde uma da tarde A hora que a gente vai chegar Uma da madrugada Não sou de falar sobre isso não Mas parabéns para você viu Povo da TAM Parabéns para vocês Que cancelaram o voo da gente Parabéns Parabéns TAM Meus parabéns Belíssimo trabalho Detalhe Detalhe importante Sendo que Horário de Brasília são 3 da madrugada 3 e 18 Minha Estourão Certo Fisca Escute Fisca 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 Música 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 Música